Música Bom dia tio Você tá doido? Credo, tô falando bom dia né O problema não é o bom dia É você ficar babando no meu jornal Vai mais pra lá, olha o tamanho do banco Ops, foi mal É que esse banco é meio liso hein Doidinho, doidinho, doidinho Música Ô tio Fala charopeta O senhor conhece a piada do Não e nem eu? Ixi, essa daí é mais velha que andar pra frente Claro que conheço Mas isso daí não é uma piada, isso é uma pegadinha Não, mas eu tô falando Da nova, conhece? Ah, nova? Não, nem eu É isso aí, obrigado por assistir Se gostou, like, like, like Comenta aí, eu leio todos os comentários Seja muito bem-vindo ao canal Inscreva-se E até o próximo Ai, me desculpa